Como se diz roubar em inglês? Bem, a gente tem dois verbos com essa tradução e é justamente por isso que muita gente se confunde na hora de usar. Steal e rob. Tem alguma diferença? Os dois querem dizer a mesma coisa? Não, não. Querem dizer coisas levemente diferentes. Eu vou explicar isso no vídeo de hoje. Então já aproveita pra não esquecer e curte esse vídeo e se inscreve no meu canal. Como eu já disse, tanto steal quanto rob se traduzem como roubar. Mas a diferença tá no uso. Quando que a gente usa cada um? O verbo to steal, né? Começa com S, não é com I. Então não é is steal, é steal com esse som de I longo e L no final não é steal, é steal. Quer dizer roubar alguma coisa. Por exemplo, Alguém tentou roubar a minha bolsinha. E além desse roubar, né? Que é literalmente roubar um bem, também tem um sentido figurado. Como por exemplo, você roubou meu coração. Eu posso falar, Você roubou meu coração. De qualquer forma, seja literal ou figurado, estamos falando de roubar alguma coisa. Agora, o rob é usado quando a gente fala de roubar alguém, sabe? A pessoa que era dona daquela coisa. Então você rouba uma pessoa, você rouba um restaurante, você rouba um museu, sabe? É esse roubar levemente diferente. O homem tentou me roubar no parque. Provavelmente ele não ia me roubar, né? Me pegar e me levar. Ele ia roubar alguma coisa que pertencia a mim. Então ele ia me assaltar. Seria parecido com assaltar no português, né? Enquanto não dá pra falar. Ele assaltou a minha bolsa. É estranho. Geralmente você assalta uma pessoa, você assalta um bom. E justamente com esse estabelecimento tem outro exemplo. A polícia preveniu criminosos de roubarem um banco. Conseguiu entender a diferença? É por isso que eu sempre falo, não decora tradução de palavra solta. Entende como é que as palavras são contextualizadas, que aí você tem muito menos chance de errar na hora de falar inglês. Pra fixar o conteúdo de hoje eu vou falar uma frase e você vai completar ela nos comentários. Qual que é a alternativa certa? Steal ou rob? A thief entered the museum and tried to... Tanana, a painting. Um ladrão entrou no museu e tentou roubar uma pintura. Rob ou steal? Comenta aqui embaixo. E também não esquece, se você tiver gostado do vídeo, de curtir ele e se inscrever no canal pra aprender ainda mais comigo. Bye, bye!